Quem é a famosa que corre o risco de perder o próprio nome? A marca do nome artístico dela pertence ao ex-marido e a separação foi litigiosa, virou uma briga na justiça. Então, olha, eu tô falando sabe de quem? Quem? Nayara Azevedo. A marca Nayara Azevedo pertence ao ex-marido dela, que é o Rafael Cabral, que era empresário dela. Ela registrou o nome artístico em 2015, há nove anos, mas passou todos os direitos pra empresa que pertence legalmente ao ex. Aí agora eles estão brigando aí na justiça, eles dizem o seguinte, que o nome dela ela pode usar, mas a marca Nayara Azevedo ainda tá aí com uma briga na justiça pra ver como é que vai fazer depois. Quem contou que é Nayara com o risco de perder o próprio nome artístico foi o apresentador Everton Neguinho, ele é muito conhecido no mundo sertanejo e a gente vai ver ele falando agora. Nayara Azevedo é uma mulher muito guerreira, muito forte, passou pelo, acho que o pior que uma mulher pode passar, porque ela teve uma situação dentro do relacionamento dela, que era o empresário, e pouca gente sabe de coisas muito reais da vida dela hoje. A Nayara não é dona do nome dela, por exemplo. Tá em processo o Nayara Azevedo, que tem passado grandes dificuldades internas e as pessoas não fazem ideia do quanto ela faz pra estar em cima do palco, sorrindo, fazendo show dela, gravando DVD, estando com as pessoas. Nayara recebeu o nosso pedido e nos mandou um áudio aqui, ela tá na estrada, vamos ouvir. Eu quero agradecer a oportunidade, o espaço de fala, obrigado pelo carinho, vocês sempre tiveram com o meu trabalho, parabéns pelo compromisso com a verdade, por esse espaço, e muito obrigado, quero agradecer aqui ao Everton Neguinho pelas palavras, gente pra falar mal da gente tem muito por aí, mas pra falar positivamente são poucos, então obrigado Everton por ter falado tudo que você falou a meu respeito e sim, confirmo as falas dele sobre a situação que tá acontecendo com a minha carreira, sobre a gestão anterior, né, confirmo todas as falas dele. Beijo no coração e muito obrigada. Beijo, beijo pra Nayara.